FALANDO DE AMOR Como ninguém jamais falou Foi assim que eu te conheci E então abri meu coração Então eu quero lhe dizer Que Jesus Cristo amava você E você tem a vida inteira Pra esse amor reconhecer E hoje falando desse amor Que a minha vida transformou Posso dizer então te amo E o sonho enfim não acabou Somos Jesus, eu e você E a vida inteira pra viver Esse é o amor maior que o mundo Entre Jesus, eu e você Falar de amor E do meu viver Falar de amor Do meu coração Falar de amor E do meu viver Falar de amor No meu coração Aleluia Aleluia Cristo salva e liberta você Aleluia 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 Cristo salva e liberta você Não vou desistir Do seu grande amor Jesus Cristo salva e liberta você Não vou desistir Não vou desistir Eu sei que vou vencer Jesus salva e liberta você Somos Jesus, eu e você E a vida inteira pra viver Esse é o amor maior que o mundo Entre Jesus, eu e você Falar de amor E do meu viver Falar de amor Do meu coração Falar de amor E do meu viver Falar de amor Do meu coração Aleluia 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 Cristo salva e liberta você Aleluia 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 Cristo salva e liberta você Não vou desistir Do Seu grande amor Jesus Cristo é o meu salvador Não vou me vender Sei que vou vencer Jesus salva e liberta você Aleluia Aleluia Cristo salva e liberta você Aleluia Aleluia Cristo salva e liberta você